Fez uma compra online e se arrependeu? Ou teve algum problema na hora de fazer o pagamento? Então saiba como funciona o estorno do cartão de crédito no vídeo de hoje. Você sabe como funciona o estorno do cartão de crédito? Já já eu te conto. Antes, é preciso saber como ele funciona. O estorno da compra quer dizer que você não deseja mais ter o produto e quer o dinheiro de volta. Em que casos são possíveis pedir o estorno do cartão de crédito? O primeiro é quando você faz uma compra online e desiste dele. Ou seja, você não quer mais o produto e quer o dinheiro de volta. Outros casos são valor diferente na hora de digitar a senha e você não percebeu, erro no pagamento, produto com defeito ou até compra indevida. O pedido de estorno deve ser feito diretamente ao lojista ou em caso de compras online, depois de você receber o produto. Caso contrário, ligue imediatamente para a administradora do seu cartão de crédito. Ela tem até 8 dias para fazer esse estorno direto na sua fatura. Em relação ao fechamento da fatura, como que funciona? Bom, se o estorno for feito depois dessa data, você receberá o valor na sua próxima fatura. Compras físicas, por exemplo, não garantem arrependimento de compra. Isso porque você já está vendo o produto e testando. Fica atento, compras online podem ter o estorno um pouquinho mais demorado, já que você tem que receber o produto e reenviar para a loja para eles conferirem se está tudo certo. Em poucos casos, a loja faz esse estorno antes de enviar o produto. E ora nessas dicas antes de terminar esse vídeo. Antes de digitar a sua senha, confira o valor na maquininha. Conheça o produto e as características dele para evitar problemas futuros. E eu tenho um convite para você. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e também fique de olho nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook aqui da Forga. A gente sempre tem novidades sobre o mundo financeiro e dicas especiais como essa. Até logo! E aí